Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer uma tag muito legal, que é a tag Premiação Literária Eu vi essa tag no canal Mundos Impressos e ela é tipo a Oscar Literária, só que com algumas coisas diferentes algumas categorias adicionais, então vamos lá que essa tag é bem comprida, beleza? A primeira pergunta é, melhor capa? E pra isso eu tive que escolher três, porque eu gostei uma dessas capas que foi a do livro O Clube de Leituras de Jane Austen, que eu acho muito fofinho, olha só A do livro Acondiciona Aquele Verão, que também é muito fofa E a do livro Amor e Gelato, que também é muito fofa A segunda pergunta é, melhor adaptação? E pra isso ela explicou que pode ser filme, série ou até quadrinho Porém eu escolhi dois filmes, que foi A Chegada E Kimi no Nawa A Chegada, eu não li o conto, então eu tô falando como adaptação sem eu ter lido Mas foi um filme que eu gostei muito, então eu vou colocar aqui E o Kimi no Nawa barra Your Name, porque eu tô lendo um mangá que foi uma adaptação do filme E eu gostei muito do filme e tô gostando muito do mangá, então pra isso eu escolhi esses dois A terceira é, melhor livro de não ficção E pra isso foi fácil, porque eu só li um esse ano, que foi o livro Outro Jeito de Usar a Boca Da Rupi Kaur, que foi um livro de poesia que eu gostei muito E ele não entrou nos favoritos do ano, mas mesmo assim eu gostei muito Então, enfim A quarta categoria é, melhor codivante feminina E pra isso eu peguei a Parker, da série Quarteto de Noivas Eu vou ficar usando esse livro toda vez que eu tiver que ilustrar essa série, beleza? Porque eu tô com preguesa de pegar mais livros na estante Mas enfim, nesse livro ela é uma personagem secundária E eu gosto muito da Parker, porque ela é muito legal Sério, ela é o tipo de pessoa que eu gostaria de ser Inclusive, mas enfim, maravilhosa A quinta pergunta é, melhor codivante masculino? E pra isso eu escolhi dois, que eu gostei muito Que foi o Julius, da trilogia Revenant Que eu falei muito dele aqui no canal, então eu não vou falar mais nada Mas eu posso dizer que eu amei ele E o Samuel, do Prometida, da Karina Risse Gente, que criança fofa Ele meio que deu o brilho desse livro Então, esses dois eu amei muito E a sexta categoria é Melhor Mensagem Barra Moral Pra isso eu peguei dois livros Que foi O Último Adeus, da Cynthia Hande E Amor e Gelato, da Jenna Evans Welsh Os dois livros são sobre luto Olha só que interessante, agora que eu percebi Mas os dois são sobre luto Nesse, a personagem também tem uma pegada de depressão Tem também uma pegada de uma coisa mais, né? Bad vibes E nesse aqui, já é um pouquinho mais felizinho Mas, mesmo assim, a personagem tá passando por um luto E se ela tá voltando a ser como ela era Ela tá tentando voltar a ser feliz, basicamente E ao mesmo tempo tá tentando se encontrar como pessoa Eu acho que os dois é muito parecido nessa questão De tentar se encontrar como pessoa E tentar superar o luto de uma pessoa que amava muito Então os dois tem uma moral, uma mensagem muito bonita Eu gostei muito, muito mesmo dos dois A sete é Melhor Autora E pra isso eu peguei a Karina Risse Peguei o ensinado pra ilustrar Eu li três livros dela esse ano Então eu acabei lendo bastante coisa dela E eu já gostava dela Então esse ano foi só a cereja do bolo, basicamente A oito é Melhor Autor E aí que eu não li nenhum livro inteiro De nenhum autor esse ano Eu fiquei surpresa Mas eu li dois contos Um que foi do John Scrovan Que tá nesse livro, Aconteceu Naquele Verão Eu gostei muito do conto dele Então eu vou citar ele E também um que foi minha primeira letra do ano Que foi Pá de Caldo Do Gustavo Ávila Então eu recomendo bastante esses dois contos Tanto do John Scrovan Tanto quanto do Gustavo Ávila Que é um autor nacional Então ainda assim, melhor ainda, não é mesmo? A nove é Melhor Universo E pra isso eu peguei o Na Estragélico E da Menina Marcheta Porque de livro único Foi o melhor universo que eu tive Eu gostei muito de estar na Austrália E gente, esse livro foi muito, muito legal Eu me senti na Austrália com os personagens Que são muito, muito legais Então, enfim Também peguei duas séries que eu falei muito Mas eu gostei demais Que é a trilogia Revenants Da M. Poon Porque eu me senti em Paris Com os personagens E a série Quarteto de Noivas Da Nora Roberts Porque, cara Quem não queria ter a vida dessas personagens Que moram numa mansão Que fazem uma coisa que amam Que é preparar os negócios do casamento Uma tira foto Uma cuida do buffet Enfim É muito legal Isso é legal mesmo Então eu tinha que colocar Essas meninas E essa mansão aqui também A dez é Melhor protagonista feminina E pra isso eu escolhi duas Que eu gostei E me identifiquei bastante A primeira foi a Kate Da trilogia Revenants Eu acho ela uma protagonista muito legal Porque ela não é mimizenta E não fica chorando o tempo todo E reclamando o tempo todo Tipo Ela é muito legal Então Por isso eu coloquei a Kate E também A Mac Do Alba de Casamento Que é o primeiro livro Porque ela é muito legal Muito legal mesmo E eu me identifiquei muito com ela Seja Sabe, gente Eu sou muito partida Do jeito que a gente pensa As coisas que a gente faz As merdas, inclusive Sei lá Eu me identifiquei muito com a Mac Então Eu meio que acho Que vou virar uma Mac 2 Quando eu ficar um pouco mais velha Mas enfim Adorei Ah, sem contar que ela ama muito fotografia Ela é fotógrafa das 4 Então Me identifiquei muito com ela A 11 é Melhor protagonista masculino E pra isso eu peguei dois também Que é o Carter Do Alba de Casamento Que é tipo O meu Hiper mega power crush Sério Ele é muito incrível Ela é tipo Sabe aquele cara Que você fala assim Nossa, mano Como eu queria que isso Na vida real Porque Ele é incrível Então Carter Então eu amei muito Muito, muito, muito Carter E também O Gael Do Coisa Night Sky Que eu vou deixar a foto Da capa E assim O Gael é maravilhoso Sério Ele é tipo O Ian Sabe Ele é muito incrível Muito perfeito Muito maravilhoso Então O Gael Também tá aqui A 12 é Melhor gênero De 2017 E pra isso Eu tive que pegar Ian Gadot Porque por mais que eu tenha lido Livros de outros gêneros Eu li até Um livro de poesia Pois é Mas eu acho que os Ian Gadot Que eu li esse ano Foram muito bons Sabe Eu li poucos livros Mas vários deles Eram Ian Gadot E eles eram muito bons Então eu tinha que colocar Esse gênero Como o melhor do ano Pois é A 13 é Melhor trilogia Barra série E pra isso Eu peguei um pra cada E só vou falar aqui rapidinho Trilogia Revenentes Série Quarteto de Noivas A 14 é Melhor livro nacional E esse ano Eu não li tantos nacionais assim Na verdade Eu li acho que foi Quatro nacionais Eu li o da Bianca Briones Li três da Karina Risse E acho que foi só Mas Os dois que eu vou escolher São da Karina Risse Que é o Quando a Noite Cai E o Destinado Que foram meus favoritos do ano E então eu vou colocar os dois Por último Mas não menos importante 15 Melhor livro do ano E pra isso Eu peguei Na Estrada de Helicói Da Melina Marchita Que se você viu O vídeo de favoritos do ano Você já deve saber E eu acho que esse vídeo Vai sair depois do favoritos do ano Por isso que eu tô dizendo isso Mas enfim Então É esse livro Eu gostei muito Muito mesmo Muito, muito mesmo E vejo a resenha E enfim Esses foram meus livros premiados De 2017 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito Se quiser acompanhar os próximos vídeos Comente o que quiser E não esquece de clicar no sininho Pra receber todas as notificações Beleza? E eu quis fazer essa tag Por mais que eu ia fazer já Os favoritos do ano Um monte de vídeo Porque eu queria Né? Destacar alguns personagens Alguns livros Pra poder Tá aqui, sabe? E enfim Se eu não fizesse Eu ia acabar me arrependendo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muitos beijos E tchau!